O Flamengo no Ninho do Urubu e o Fábio Salomão está no centro de treinamento de Joaquim Grava acompanhando o Corinthians, foi o jogo de ontem. E a gente quer informações começando então com as mulheres e o líder do campeonato brasileiro, o Flamengo. Caroline Patati, o que você traz pra gente? Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão ligados conosco. O Flamengo pode até ser líder, mas por aqui não tem descanso. O time já se reapresentou na tarde desta segunda-feira. Treina neste momento aqui no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro, como a gente pode ver aí nas imagens do nosso cinegrafista, o Marco Sobreira. E por aqui, algumas certezas e algumas dúvidas, podemos dizer assim. A certeza é que o Diego, que está aí na seleção da rodada do Ribeirão, que vem jogando bem, melhorou. Aliás, até se falou em relação a isso, né? Parece que o fato de ter ficado fora da lista dos 35 do Tite fez bem pra ele, porque tem tido atuações que não se via há algum tempo. Agora ele está fora desse jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira. Por enquanto é o único desfalque, ele que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Agora vamos falar também sobre aqueles jogadores que podem retornar. Juan, Pará e Geovane. Eles já trabalham com bola no gramado, mas não estão entre esses jogadores aí que vocês estão vendo. Isso porque eles ainda não estão 100% liberados pelo departamento médico. Estão fazendo aquela transição e aí tem mais dois dias, né? Pra se ter uma ideia se realmente algum deles pode voltar a ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. São dois dias de treinamento ainda, né? Além de hoje, mais dois dias pra que esses jogadores possam ser avaliados. Então, especialmente o Juan, que é um jogador importante, aquele jogador que dá uma segurança ali atrás. Apesar de que o Léo Duarte vem tendo boas atuações e a gente pode até dizer que surpreendendo não só aqui o grupo, mas também os torcedores do Flamengo. O Flamengo que tem aí alguns números bastante interessantes, né? Pra gente levar em consideração. São quatro jogos sem levar gols, três vitórias seguidas, seis jogos sem perder e só levou quatro gols nas últimas onze partidas. E, na verdade, só duas equipes conseguiram isso, né? O Vasco e também a Chapecoense. O Barbieri que em 15 jogos tem só uma derrota, um aproveitamento de 66,67%. A gente vê entre esses jogadores aí também o Coelhar, ele que acabou ficando de fora da lista final da Colômbia. E então vai poder agora ser aproveitado pelo técnico Maurício Barbieri. A tendência é o retorno dele ali no meio campo. Valeu, valeu, Carol Patati. Informações do Rubro Negro. Tem clássico pela frente no meio de semana. A Fla-Flu valendo aí, quem sabe, até a liderança, né? Porque o Fluminense se vencer a partida de hoje contra o Paraná vai brigar no meio de semana aí pela liderança com o Rubro Negro. Obrigado, Carol. A qualquer momento, ela volta com mais informações. Até mais. Até mais.